Porque dançar a dois é muito bom! Hoje eu sei que você gosta e não vem pra encosta E assim você me deixa com mim Hoje é afim, eu não vou falar mais Enfim, não falo nada de frente, eu não vou afim Eu tô na intenção de ser você pra mim, só pra mim E hoje você não espuma, hoje me quer nos acercer Hoje eu tô querendo te pegar De novo! Hoje eu tô em casa, hoje você é meu brinquedo Hoje eu tô que eu quero te pegar Gostoso! Hoje você não espuma, hoje me quer nos acercer Hoje eu tô querendo te pegar De novo! Hoje eu tô em casa, hoje você é meu brinquedo Hoje eu tô que eu quero te pegar Gostoso! Hoje eu tô que eu quero te pegar Gostoso! Hoje eu tô que eu quero te pegar Gostoso! Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso! Gostoso! Hoje eu tô que eu quero te pegar Gostoso! 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 Gostoso!